Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sou Matheus Henrique e eu tô aqui pra gravar abrindo meus presentes de Dia das Crianças Se você quer ver esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá, burô? Então gente, eu vou começar com essa nota aqui de Dia das Crianças Olha gente, essa aqui sim Eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês Olha Agora é esse carrinho Olha o tamanhozinho disso Olha gente, muito bonitinho Agora eu vou Olha esse saco de bala Cheio de doce Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Olha o piruíto Olha o piruíto Doidão Tô colocando aqui em cima pra vocês verem Chicolete, só Um Dois Dois Tem dois pirulíto que eu já mostro pra vocês Um monte de bala Ó Várias balas Olha gente, várias balas Nossa, não acabou ainda Olha 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 Nossa, não acabou ainda Nossa, não acabou ainda Então vocês podem ver O último chiclete E esses Sacos de pipoca Pronto Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deste like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau